E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Chegou a vez dela, a clássica e única, Pilsner Urquell. Uma coisa que todo mundo já me ouviu falar várias vezes aqui no canal é que no Brasil não existem Pilsens. Por que eu falo isso? Por que Pilsen, Pilsner, é um estilo originalmente da região da Boêmia, na República Tcheca, ou simplesmente hoje chamado de Tchequia. A Pilsen original surgiu em 1842, criada pelo cervejeiro Joseph Crow, a Pilsen Urquell. Essa belezinha aqui foi a primeira Pilsen do mundo. Ela meio que dita as regras do que o estilo deve ser, já que ela é a pioneira do estilo. O que diferencia a Pilsen das tradicionais lagers de mercado ou da Helles alemã? A Pilsen foi a primeira cerveja clara no mundo. Tudo acontece da seguinte forma. Naquela época, estavam começando a surgir os primeiros copos feitos de cristais. Ali na região da Boêmia, na República Tcheca, os copos de cristais estavam se tornando uma coisa comum. Então, a cerveja não era uma coisa muito bonita. As cervejas eram escuras, elas eram turvas. Elas não tinham um aspecto muito bonito. O Joseph Crow viu uma oportunidade nesse crescimento dos copos e taças de cristal, ali na região da Boêmia, uma forma de criar uma cerveja que fosse diferenciada. Então, a partir desse pensamento, ele desenvolveu uma cerveja de cor dourada, muito clara, translúcida, super límpida, a partir da levedura Lager, com um perfil muito leve, mas focado no lúpulo nobre da região. Então, uma das características muito importantes da Pilsen é que ela tem um lúpulo muito presente no aroma e no sabor, além, obviamente, dessa imagem tipo Pilsen que a gente conhece por aí. A tipo Pilsen, na verdade, é porque ela é uma cerveja de cor amarela e translúcida, uma cerveja clara, mas ela não se parece no paladar e no aroma necessariamente com as Pilsens originais da região da Boêmia. Esse estilo que hoje é conhecido como Bohemian Pilsner, ou as Pilsens da Boêmia, eles têm esse perfil claro, cristalino, brilhante, leve e, ao mesmo tempo, lúpulado. As relis que surgem ali na região da Baviera, principalmente a Spaten, que é a pioneira do estilo, focam muito mais no perfil maltado do que no lúpulo. Mesmo ela tendo essa coloração clara, cristalina, dourada, quando a gente fala dessas pale lagers de massa, tipo Pilsen, seja American Lagers, European Lagers, Premium Lagers, elas têm menos foco no sabor, têm menos foco no aroma, elas têm menos foco no paladar, elas têm menos foco no lúpulo, elas têm menos foco no malte. Elas estão preocupadas em fazer uma cerveja leve, fácil de beber, seca, de alta drinkability, para se beber aos montes. Esse é o foco dessas cervejas, tipo Pilsen, que a gente encontra aos montes aqui no Brasil. A Pilsen original, Pilsen Urquil, ela tem o foco no lúpulo, ela é uma pioneira no estilo, e nós vamos estar provando aqui o ícone da história da cerveja. A Pilsen original, é o que diz no rótulo, nada além disso, tem algumas coisas escritas em tcheco aqui, mas que eu não tenho a menor noção nem de como se pronuncia, 4,4% de graduação alcoólica. Sem esperar mais, vamos para o copo. Esse dourado lindo, perlage vigoroso, perlage muito intenso, espuma de formação até baixa, mas ela forma uma boa espuma, é porque ela está bem gelada. Aqui o perlage está muito vigoroso, ela é dourada, límpida, super cristalina, muito bonita, esse perlage remete a um bom espumante. Cara, que cerveja impressionante, impressionante. É a prova de que Pilsen pode ser uma boa cerveja. O problema não está nas Pilsens, e o problema não está no milho. O problema está em como se faz a cerveja, e o porquê se faz a cerveja. Aroma. Malte, maltes claros. Pão branco, casca de pão branco, miolo de pão francês, casca de pão um pouco mais torrada. Lúpulos saltitando aqui, um lúpulo herbal e floral. Saúde. Isso é para deixar muita gente com inveja, realmente. Como essa cerveja é fantástica, fantástica. Começa com o sutil do sor do malte, e é malte, você sente a presença desse malte, vindo com o retrogosto lupulado, e a permanência desse amargor na boca. É um amargor limpo, neutro, mas intenso, potente. Nada a ver com uma IPA. Não é aquele amargor que vem com punch, não. É um amargor que traz um balanço, que traz um equilíbrio, que traz uma elegância, uma sofisticação para a cerveja. Você prova essa cerveja, você vê que é uma bebida refinada, que a proposta dela é essa. A ideia do Joseph Groh era justamente isso. Poder trazer refinamento para a cerveja, que era uma bebida muito feia. Ela tinha essa pegada popular. Ainda tem essa pegada popular até hoje. Mas ao trazer a Pilsner para o copo de cristal, onde ela podia ser apreciada também visualmente, ele criou um clássico, um ícone, que hoje é o estilo mais bebido no mundo, ou pelo menos o estilo mais copiado no mundo. Vamos direto ao ponto. Iniciantes e iniciados, não tem como não se apaixonar por essa cerveja, porque ela é a verdadeira Pilsner. Ela não foge do perfil daquela cerveja de boteco, ela não foge daquele perfil do tipo Pilsner de massa, mas ela entrega muito mais do que essas cervejas. Ela entrega muito aroma, ela entrega um corpo cheio, um corpo crispy, nessa textura de boca. Ela entrega muita presença no paladar, ela entrega uma certa complexidade no paladar, que vem com esse dulsor dos maltes, com essas notas de pão, de casca de pão, em miolo de pão, em evidência, dando lugar a esse perfil lupulado, mas é um lupulinho, é um amargor que vem limpando esse dulsor, e se transformando nesse amargor. Esse amargor persiste, ele é um amargor longo, ela tem um perfil suavemente seco, mas muito mais para trazer o próximo gole, do que deixar sua boca seca. Ela é refrescante, tem um corpo cheio, ela não tem aquele corpo baixo, aguado, ela tem esse corpo cheio, ela tem esse perfil refrescante, ela cai bem a qualquer hora, ela parece que é uma cerveja que combina em qualquer momento, em qualquer ocasião. É uma cerveja que você vê a qualidade explodindo nela, a dedicação na produção dessa cerveja, como ela reflete todo esse processo de evolução de 9 mil anos de cerveja, até se chegar nesse estilo, que hoje é o estilo mais conhecido de cerveja no mundo mais difundido, e aqui a gente vê feito beirando a perfeição, se não atingindo a perfeição, porque ela é incrível. Ela é incrível, eu falo, é uma das melhores lagers que eu já tomei, é a melhor Pilsner que eu já tomei, sem sombra de dúvida, eu costumo dizer que toda experiência é válida, no caso da Pilsner Urquell, ela é obrigatória, ela é uma pioneira no estilo, ela é uma referência do estilo, e é uma cerveja primorosa, primorosa mesmo. Quem tiver oportunidade, busque essa cerveja no supermercado, na internet, no empório, normalmente quando ela chega no Brasil, ela costuma acabar rápido, porque ela não vem em grandes quantidades, e quando vem, a procura é grande, porque ela é uma referência do estilo, e ela é um exemplo de uma Pilsner, espetacularmente bem feita. É uma cerveja fascinante, apaixonante, e cativante. Saúde! A CIDADE NO BRASILE 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 Obrigado.